Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O maior, o mais lindo, a evolução, a evolução. Minha tropa, a partir de hoje viveremos algo épico. Vocês estão prontos? 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 Então, chegamos. O novo Mega Robson, o novo Mega Robson, evolução, a evolução do robô está frente a frente. Alô, meu blaster! Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, tropa, a nossa vez chegou, a nossa vez chegou. Chegou a nossa vez! Chegou a nossa vez! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal! 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 O velho Robin já dá pra trabalho, né, meu irmão? Cê imagina agora esse robô sorão! Valendo! Valendo! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga! 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 Oh! Hey! Oh! Chegue! Denn da guerra! 3.. 2.. 1... Vai! Põe! Joga إ هذا الاستثاليات mitgemode Очень utilise! Agora sim papai Chega Eu vou pra ousadia Eu vou pra trás porrada E a minha namorada E as mulheres que tão solteiras As mulheres As mulheres que não dependem De ouvir pra nada Joga lá pra cima Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Alô minha produção Eu tô com vocês, viu porra Vocês São os melhores do mundo No escuro Me escuro, me escuro Na batida se acende, ó Acende 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 O cara doido joga a mão e dá de sal Só os cara doido joga a mão O avia show vai pegar fogo! A boa! Vai fogo! Uéééé! Pronta na treta, novinha, pega a visão Que puta mania, vou chegar bolada Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatuar e fazer o Wadowell Primeiro tu rebola, depois senta no pé Wadowell, Wadowell Pega a bola, mano! Vem, vem, anda, anda, anda! Vem, e só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo É disso que eu tô falando, viu, mano? Eu sou Na equipe TFT Agora que eu vou te abraçar, meus amigos, segura aí! Enlouquece, enlouquece Quando a águia sobrevoa Enlouquece E meu coração é super copter Essa galera enlouquece Obrigado, meu parceiro, Wadowell Quero ser Juninho chegando Todo mundo aí também, Wadowell Vem, 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 Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que é que você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não 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 dá Que que é, que que é, que que é E a torcida do leão, joga a mão pra cima Só quem é do remo, joga a mão pra cima Remo Eu não ouvi, eu não ouvi Quem é do remo, dá o grito Remo Agora Quem é do remo, dá uma vaia no Paissandu aí Agora Quem é do Paissandu Coloca as duas mãos pra cima E faz o T, faz o T, a torcida no Papão Faz o T, a torcida no Up É Bicolor É Bicolor É Bicolor Tiago Rodrigues 3, 2, 1 Paissandu Cheguei, paissandu Cheguei, paissandu O que que deu? O que que deu? Égua Não deu Cleia Ventos Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Nossa aí A louvagem É o novo hobby, filha Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Minha mamãe Minha mamãe Bianca Vieira Tá aqui na retaguarda A tropa da Campina Olha lá Minha tropa da Campina As vem o gol Me desceu pelo Tio bebê Tio bebê Tio bebê Vai, bisque Solta a voz, bisque Pra me ensinar O que é o amor Pra quem? Que lutou Que macho? Pode Vem Vem Oh Quem tá aqui, bebê? O rei Tu roubou E pra você que estiver sofrendo Vou começar Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Aquece, Jefferson Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Dessa vez Canta minha filha Te dedica Vai O que mais? É ele que te faz feliz Obrigado meu parceiro Churac O Leo Curtição O Celiano Pixi Alô Negão Alô Garoto Bruno Isso aqui É só o começo Viu papai Luciano Brejia Renanzinho Do Detran Bruno Éveli Isa Dani Dandam Vitote Só os cara doido Joga a mão Olha a melhor produção do mundo E agora eu quero ver Segurar o robo Alô meu motora Canal Rio A referência em CDs ao vivo no Pará Aquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Pra ver Aqui algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Alô Luan E quando encontrei você Tá aí um macinho Tá aí um macinho E eu também O teu olhar no meu foi tirou Obrigado Henrique e Araiana Pega do churrasco na área Atrapa-me o Fluminense Andrézinho O teu lugar é aqui Andrézinho da terra Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali Três no tempo Alô Maílson Se eu pudesse Maílson da família Rockson Rafael Camista E a primeira dama Emili Tá aí com a gente Cleve daqui Se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que eu Obrigado Playboy da Golada Todo mundo aí com a gente Meu amigo Playboy O Jamanta da Cúpula O Babo da Cabanagem Renan Doideira Tá na área Lá o Renan Doideira E a minha tona em vendo Meu amigo Cássio Fuga A Carol Renanzinho Prepara viu Cássio Olha a Jaque rapaz Alô Mateus Viral O Ailo Letícia A Larissa O Adonis O Nego Brito O Jair Jean Lucas O Jair Jean O Jair Jean O Jair Jean O Jair Jean Dá só um toque No meu celular Que eu já fico ligado Viva O LK O Jair Jean O Wesley Magnata Nicole Alixelli É a tropa do Rivera Juliana Oliveira Franci Ana Beatriz Kelly Juliana Cardoso Camarote de número 8 Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu pé Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se faz Vamos mandar o pitbull Bora pegar Bora Olha os pitbull na pista 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 Alô minha produção Por favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Essa luz aqui Por favor Essa luz aqui Isso Deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa no escurinho Essa parada Deixa no escurinho E quem tá solteiro Dá um grito Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha a batida Tiago Rodrigues Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista É a viajão e festa Lá vai fogo Obrigado meu parceiro Júnior Suí O Cleito, o Dedé, tá aí com a gente E toda a galera de Santa Luzia No camarote A minha patroa Andrelisa tá ali Alô minha patroa Andrelisa Alô minha patroa Andrelisa Ao lado do Betinho O Frão Moço Ok, caralho Muito, muito bom dia meu torre Aqui no bairro do Egito O mano vai te devorar Obrigado meu amigo O gel de barituba Tu gostou do som do hobby, gel? Ela jogou o rabão na selva Se lá nos poupes de mel Se tu gostou então frão Quero ver se tu é forte 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 Alô minha tropa da campina Toma na batida Toma na batida Joga lá pra cima os caras doidas de sal Joga lá pra cima os caras doidas de sal Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Só quero que você me diga Se me ama ou se me quer Se me quer como mulher Voltar pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo Eu te amo, amor Volta logo, por favor Alô, Betinho Não dá mais pra viver Eu só quero Teu menino chegou Só quero ter você aqui, amor Sentir o gosto do teu beijo Teu corpo encostando no meu corpo Não dá pra viver sem ti Estou sozinha, sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me desloja, por favor Só quero que você me diga, amor Se me ama ou me desloja, por favor Me desloja, por favor No pagodinho, pagodinho Bem gostoso Joga no pagode De verdade Quem é que veio a fim de namorar De arrumar uma namorada hoje aí? Quem é que tá solteiro Faz uma cara aí Veio a fim de namorar Hoje aqui pra ver a show E aquele teu amigo Que já pegou um chifre Ele veio hoje Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio É hora dele É hora dele É hora dele Vambora Eu não poderia Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho Cebolinha Celular Lula Cebolinha Celular Cebolinha Campeão Cultura Você quer Eu lembro que quando me deixou Wesley, Marlene e a Jéssica Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar É tarde pra ser Sabe quando eu quero um amigo desse? E me diga assim eu quero ouvir Ele cuidou Então sabe o que é isso? É chifre É Que som é esse? Alô Marcinho Projeto Cuidado ele pode estar do seu lado Cuidado ele pode estar do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço É muita onda essa parada Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Obrigado meus camaradas Não vou esquecer Ali agora que eu vi meus irmãos Meu irmão Alô Fofinho e Moisés O Fruzzi tá aí também Vem mulher Vem mulher Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Tubaio eu vou sentar na você Tô na você Tô na sua firma Vem vira 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 Bravo da cabanagem Outra vez né Vem vira Para pra cima Vem vira 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 Ronaldo 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 WG Vem vira Vem vira Obrigado meu amigo Geraldo Rodrigues Barbearia Freitas O casal BH Aloy Missibiel Lotei Avisa lá Avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar E aqui na direita O Espanha na fita O Comando sempre do lado direito Já já tem o Júnior E o show do performático Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá um tempo Malandro não para Malandro dá um tempo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo 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 Fala meu amigo Marcelo Adriano Imperador Novinha safadinha Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero crer Eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Obrigado Marcelino É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Obrigado Pé-Binito Vamos juntos Tiro rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Fala Bito É tchau pra quem namora Obrigado meu mestre O mestre Ivan, o monstro do áudio Cadê ele? Sai ainda? Alô, mestre Ivan Bora tomar uma, papai Eu tô no baile, eu tô curtindo o rodeado O Lácio Daniel, tá morto A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Roça, faço o piro nela Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro a onda Olha só, olha só, olha só O baile do Andara no Rio é o melhor Everybody's going to the party Have a good time E doida? E doida? E doida? Dancing in the desert Blowing up the sunshine Obrigado, maluquinho Os caramando no Cerville A todo mundo aqui, maluquinho Como é que eu vou mandar o abraço de todo mundo Eu não esqueço de ninguém Obrigado, meu parceiro Wellington Do Detran Renanzinho também Alô, Renanzinho Olha, o Wellington tá na área, viu, Renanzinho Segura o teu coração que a gente vai pra cima, Renanzinho Nego Brito Alô, 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 alô Isso A esses caras Que estão trazendo pra gente O que há de melhor em tecnologia A evolução Meu son, 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 son Já caí Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote, num galopo é a beira-mar Meu cavalo alavança, isso claranda a lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do pina, negra, me dá uma tremedeira Uma sua velha que me faz arrepiar Uma louca de medeira Só vai dar tu no CD, viu, meu irmão? Bora ver! Uma louca de medeira O senhor do Brindinha Uma louca de medeira Fagner Tu tem a King B aí, Fagner? O Ícaro Carneiro tá aqui na retaguarda Ele, a Gisele e a Liandra E a galera da Marca Estourada King B No reisado, na ciranda Aí, Paulinho! No imaginário popular Tá afim, né? Na vaquejada Obrigado, Kaique, da Disclórdia É a chute certa No alto do bumba, meu boi bumba Morte e vida civilinha Casa grande e senzala Alto da compadecida Ariano, Suassuna e João Cabral São páginas, refratos dessa vida João Grilho, cancão de fogo Páquio, inciso e lampiando Tô contigo, performático Manda a caba Fala o gostei dessa paixa aqui Vem daí, renovação Rodrigo Duro Espinho e fulô Vai, Rodrigo Duro! Pra que eu canto um carro É a quadra junina, tá chegando Passaré Vai te queimar aí Cavalhada, candomblé Analca, tarineta Cantoria, cavalhada Eu tenho visto moda, rapaz Mandando uma arujada Forró e arrasta-pé Morda! Moscuro! 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 Aquece pro eletrizante Aquece pro eletrizante Explora a viajante Aquece pro eletrizante Pega a viajante Vai, Felipe V Contigo, pô! Jaque do Império da Jair Põe a mãozinha pra cima e grita Joga! Joga! E o meu patrocinador Jenison da Epitato Tá ali também Isso! Quem quiser fazer o caqueado Pode fazer! Você falou pra fulana A coluna falou pra secana A secana com a turma abertada Explode! A catástica é o seu casado Minha mente fica assim Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Vem com pode, vem com pode Vem com pode, vem com pode Vem com pode, vai, toma, 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 toma Não segura o pitote não, é muito caqueado Cachada Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado Obrigado, o meu amigo Fabrício Russo, ele tá aí também, alô Fabrício, contigo Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, olha o Super Mario Bem viadinho, ensina essa dancinha, bem viadinho, ensina essa dancinha Alô, meu mestre Ivan, joga o braço pra cima, Ivan Sai fazer o caqueado, contigo Alô, minha torna e ganho! Alô, minha torna e ganho! A festa é nossa, com você quero ficar, enfim, o nosso sonho vai tocar Eu vou princípio, negro, a sensação do meu parar Tinha vez dançar comigo, que eu tô te querendo Vou dar beijo na sua boca, vamos farrear nessa festa muito louca Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amarram Acabou, acabou O violão dançou Você vacilou Eu só vou dormir Mais uma dose pura aí, meu filho Bora ver, meu irmão O violão dançou Daqui a pouco eu vou aí com vocês, viu? Eu vacilou Vai colher tudo, meu irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado Rolou com a Andresa, Rodrigo, Alaís, o Vitor e a Fânia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Entrei na academia, eu mandei, mandei Meia voltar com você Falou com o pisado, chega Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar De rocha Solta a tua voz que eu quero te ouvir, minha filha Vai Canta, filha Canta Agora Caraca Quando a mulher tá dividida assim, eletrizante Entre o amor E uma antiga paixão É muita onda Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos e você Bebe uma comigo E não quer saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembra mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez esse chocante de um amor Bota aqui uma dose, bota aqui, bota aqui Me dei a você e a mim Tira essa garrafa daí, rapaz E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me pure dessa dor Se eu bebi Não fui por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Amor Não tô pensando que ainda sou por você Se alguém falou Caraca Porque nem mostrando seu retrato Se é completa Obrigado Toleg e a Fernanda Cantinho das Amigas Escuta aí, filha Eu te seguro Me lembro de você Vai Já esqueceu ele Porra nenhuma Tanto menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao senhor Alguém pra amar Ai, vagabundo Cheguei perto de você Pra sua voz Escutar É o rei Conquistou meu coração Com o brilho do teu olhar Pra que a gente vai brigar, né, meu irmão? Pra que ficar Tão longe assim Que festão, meu irmão! Te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Alô, Jefferson Davison Chega aqui, Davison São músicas Que realmente Toca no coração De muita gente Ei, papai Ei, Davison Mota Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a notada que eu te dei Não sei Você tava Tava tremendo J.R. Salgados Calma, você vai Vai, Jonathan Essa distância Me mata Eu quero ter você De novo aqui Porque não me diz O teu nome Eu quero te amar E te amar Parabéns, Negão do Açaí E o meu patrão Ícaro da King V Sendo meu amor Vai dizer Vai dizer Vai dizer Por quê? Caraca Já já tem o Júnior na parada Canal William Mix Canal William Mix C10 No Youtube Alô, Arthur E o Júnior 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 Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor E aí, Patriquinho Você tá por do bem eletrizante Que a gente viveu Vai tacar fogo na viajou Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz sussurrar Que eu sou meu Depois tu vai, rapaz O amor tão puro Vivemos, será Que se perdeu E o ar O ar Que eu respiro é você Luz do meu amanhecer Te amo Comandante Léo da super âncora Obrigado meu comandante Léo Valeu pelo carinho, brother Pertinho de você Daniel de Marituba Como sonho Alô, Daniel A Japão e o eletrizante Por que você não veste Sua roupa e sal Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Sequência Quando pensei que estava Apaixonado E o Betinho falou Toca uma sequência Você sempre Vem pra mim Andreliza E aí Lá vai eu Viu Andreliza Enquanto você dorme Penso em Nós dois De rocha Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show Na cama Só porque Me deu prazer Mas esqueceu Guilherme Homem da mídia Fica o microfone Pro Guilherme aqui Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho Em pesadelos Você foi insensível No amor A minha paciência Esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo Que acabou Ele não sabe né filha E que tal Se eu tocar Antes do Júnior Que ele já tá aqui ao lado Pra que você viaja um pouquinho Júnior Melo Viva e espera E vão Alguém que eu quero Tanto Que fugiu De mim Luciano La Casa De Whisky Adega no Merudo Pará Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Chega aqui Guilherme Ei Guilherme Sozinha na cama Nesse quarto Tão vazio Pensamento Tô recebendo aqui um cara que eu sou fã De quem Guilherme Quem nunca viu uma mídia na rua do Guilherme Tá sem internet Chega Guilherme Vem cá comigo Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Bora Handley Que prazer Exato Está aqui no Robinson De parabéns Toda a produção do Rob Eu agora há pouco Comentava com o Bertinho Que Alguns anos atrás O Robinson Estava ali do outro lado Lançando Uma nova aparelhagem E hoje o Rob está aqui No centro das atenções Bertinho Sem muitas palavras Parabéns A aparelhagem está linda Produção de parabéns E pra aqueles que não entendem Todo lançamento acontece Imprevistos pai A gente vai ajustando as coisas Robinson De Belém Do Pará Para o Brasil Andrei Deixa eu abraçar com muito carinho aqui Meu cunhado Laércio O grande parceiro Dudu Toda a equipe Minha esposa Liliane Alô Drica Todos vocês Alô baixinho Dos temas do Caldeirão Do Alain Um abraço Com todo respeito A cada um de vocês O galera do Kelvin Alô Joel Alô você Bora Robinson Bora Bertinho Proboços Vai Handley Você Você Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar Letrizante Deixa eu ouvir sua voz Meu filho Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Eu sei que você sonhou Com esse momento Aliás Diz pra mim Embaçador Eu senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Mix Quando eu chego perto de você Cadê ele? Cadê ele? Não dá pra explicar Não sei te falar DJ Moisés Que louca de abraçar Essa sequência é pra você Meu irmão Meu parceiro do Carabal Sabe aqui com a gente Moisés Chego perto de você Suba aqui vai Não dá pra explicar Não sei te falar Rafael Gambista Emelie Brede Chiquitá E agora na evolução Eu quero ficar Eu quero te namorar Amor O meu coração Te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar A cozinha do coqueiro Se eu não te ver Vou chorar Ai papai Ontem jurei Eu fiquei ali Renanzinho do Detran Wesley Magnata Mas não serei Mesmo sem te contar Estou tentando me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar O Alito da arte print Alex do lanche O Eldegar e a Tiaguinho Alô Tiaguinho Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais Gostei Não quero ficar Eu quero te namorar Já já o Júnior Como anjo Você apareceu na minha Vereador Bieco Cadê o homem rapaz? Como anjo Ô Bieco Completo de ternura Um dos homens mais queridos Da periferia Alô 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 Como anjo Encanto e sedução Doce aventura Um loucura O nosso amigo Cleia Ventos Tá aí Você diz a você Tá com muito carinho Eu recebo esse cara Alô Cleia Ventos Beijo no teu coração Meu amigo Vem da menina O Rosivan Tá aí Vem da menina O homem que projetou O novo Robson Cadê ele Betinho Que me cobre De amor O Rosivan Carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Eu tô contigo Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe fora Ai, 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 ai Anjos Olha, ainda tem muita novidade pra chegar nesse som, viu, galera Você pode aguardar Tem que viver no sonho Tem que viver no sonho Você e eu E daqui a pouquinho também tem o performático Estamos juntos A Viação Do jeito que o povo gosta Inclusive Obrigado a cada um de vocês Por estar aqui com a gente Hoje Vocês São a nossa força Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.